Não, pra mim já deu. Nunca mais vou me enlutir com o RBD. Para de se iludir, eles não vão voltar em ponto final. B2, RB2, RB2. Olá, meus amores RBD maníacos da minha vida. Não basta ser fã de RBD, tem que sofrer mesmo. Assim, nós estamos quietinhos, curtindo a nossa vida, e aí, do nada, eles vêm pra fazer estrago de novo. Primeiro que no final do ano passado, nós fomos surpreendidos, né, com aquela foto de todos juntos, mas eles comentaram que teria sido só um churrasco de reencontro mesmo, ok? Ficamos queiludidos na época, mas aí percebemos que realmente não aconteceria mais nada. E aí, lá pela semana passada, fomos surpreendidos com a notícia de que dia 3 de setembro de 2020, RBD voltaria para as plataformas digitais, então teríamos acesso a todas as músicas, todos os álbuns, finalmente, sem aquele blá 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 de direitos autorais e coisa e tal. E até aí, beleza, estávamos como? Tendo um ataque de felicidade, né, gente? Porque, caramba, RBD entrava nas plataformas digitais, saía, entrava, ficava um dia, era um dia de felicidade, saía. Um horror. E aí, ontem, minha gente, dia 27 de agosto de 2020, aconteceu um fuzuê na internet. Esse fuzuê aconteceu por volta de quê? Umas 10 e pouco da noite. Gente, eu já estava prestes a ir dormir, aí começou esse turbilhão, um monte de gente mandando mensagem, aquela coisa, vocês me mandando mensagem no Instagram. E se você não me segue, me segue por lá, porque a gente papeia um pouquinho mais por lá também. E aí, qual foi o motivo de todo esse fuzuê? Primeiro, que durante ali o começo da tarde, se eu não me engano, ou no dia anterior, não sei, teve um mig lá no Instagram, o T6 Rente. Não sei, gente, eu vou deixar aí pra vocês aparecendo. O que aconteceu? Eles postaram uma foto do RBD e marcaram todos, exceto Ponte ou Alfonso Herrera. E eu não sei o que essa T6 é, se é uma organizadora de eventos, se é uma produtora, não sei. Na foto, o que dá pra entender? Que eles estão comemorando a volta de RBD no Spotify por conta das hashtags que aparecem por lá. E aí já ficamos como? O que está acontecendo? Por que não marcaram só o Ponte? O que é isso, pelo amor de Deus? Eu não tenho Twitter, quer dizer, eu tenho, mas não uso. Mas o rebuliço por lá também foi grande por conta disso. E aí, gente, o que aconteceu? Christian e Christopher fizeram uma live. Na live que o Christian fez, ele colocou alguns detalhes falando que nós estávamos esperando apenas o lançamento das músicas nas plataformas digitais, mas que não era só isso que viria algo muito maior. Isso vai ser uma surpresa que não para aqui. Muita gente dizia, ah, é a surpresa da música. Ah, pois já o sabíamos. Não é a surpresa da música. É algo muito mais... Lo vou dizer com todas as palavras, cabrão. É algo que creo que era necessário, creo que era importante regresar ao mundo, a gente, a ustedes que han estado com nosotros desde tanto tempo. Não bastava a live do Christian. Antes dessa live acontecer, eu não achei aonde eu li, mas parece que a mãe do Ucker tinha tweetado alguma coisa falando sobre a volta dos seis mosqueteiros e que tinha chegado a hora que as pessoas estavam precisando deles e era a hora deles entrarem em ação. E dizem que logo após ela apagou esse tweet. Então, já ficou no ar aquela coisa. E aí todos sabemos que o Christopher é um dos que fala, sempre falou que não retornaria ao RBD, que foi uma coisa marcante, mas que ficou no passado, que ele está em outra fase da vida dele, blá, blá, blá. Acontece, minha gente, que na live que ele fez ontem, sabem o que ele falou? Ele realmente afirma que se perguntasse pra ele antes sobre um reencontro, ele não toparia, mas que agora ele toparia um reencontro, sim, porque ele tem saudade dos palcos, que RBD foi um marco e que ele tem saudade dos companheiros dele. para os que me perguntam aí, este, ou que sempre me perguntaram, te gostaria algum, algum reencontro em algum momento? Igor, estou muito feliz de que saí do catálogo e faz uns dias vinha pensando, me gostaria, porque foi algo, algo que me marcou muito e, a verdade, estranho a meus companheiros e seria um honra poder estar junto a eles outra vez em um escenario. Eu acho que apertou o bolso, né? Faltou o dinheiro. Gente, eu sempre falei, eu sempre falei que eles não têm noção do estrago e de quanto de dinheiro eles ganhariam fazendo pequena, uma pequena turnê, gente, que seja um reencontro, um show, eles iam faturar. E aí, com eles dois falando isso, nós já ficamos como o que está acontecendo, o que vem por aí. Gente, surtados, né? Porque nós somos assim, surtados e iludidos. Como se não bastasse isso, aí que começou o fuduê mesmo. Por quê? Umas dez e pouquinho da noite, foi que todos os integrantes, exceto o Alfonso Herrera, postaram stories assim, registra-te. Quando você clicava lá, aparecia o quê, minha gente? RB2.world. E aparecia algo relacionado ao World Tour. E aí, que o negócio ficou sério, que aí os fãs foram à loucura e aí você precisava se registrar. Aparecia a seguinte mensagem, registra-te para ser parte de uma nova união de amor, esperança, alegria e música para o mundo. E lá está escrito o quê? RB2. E aí, minha gente, você tinha que colocar lá os seus dados para não sei o quê. Sei que todo mundo estava colocando, se fosse um golpe, todo mundo caiu, aquelas. Por quê? Nós fizemos o site cair, o site bugou. Muita gente não estava conseguindo nem acessar, porque já dava erro na página. Então, assim, surtados ficamos. E logo após que eles publicaram esses stories, eles colocaram na bio o site RB2.world. Todos colocaram menos Alfonso Herrera e Dulce Maria. Mas a Dulce postou, sim, um stories com esse registra-te. E aí que fica no ar, gente. Mais uma vez, a gente fica o quê? Com aquele pingo de esperança? A gente não sabe se fica com esperança ou se desencana, porque seremos iludidos. Mais uma vez, o que seria esse RB2? Tem muita gente comentando. No meu ponto de vista, eu acho que a Televisa tem todos os direitos reservados a RBD e Rebelde. Então, eles já haviam falado que eles não poderiam usar esse nome em hipótese nenhuma. Então, RB2 seria o quê? Um 2.0, um 2 de segunda geração, uma nova geração. E aí, eles quiseram fazer algo semelhante para não ser algo tão diferente do marco que foi o RBD. E aí que fica no ar, minha gente. Para nós, mais uma vez, começarmos com as nossas teorias. O que seria isso? Seria o lançamento do documentário? Muita gente falou. Eu acredito que não, porque o documentário é do Pedro Damian e até agora ele não falou nada. Mas poderemos ser surpreendidos, né, amores? Porque depois dessa, a gente está esperando qualquer coisa. Seria uma música nova? Não sei. Seria uma tour, realmente, por conta do World Tour? Mas aí eu fico pensando, a Dulce acabou, ela está grávida, ainda nem pariu. Então, essa tour, se fosse acontecer, seria muito lá na frente. Realmente, o Ponte não estará participando desse projeto? Parece que não, até então, né? Seria uma live dos 5 para arrecadar aí custos, para ser doado como um ato de caridade por conta desse momento da pandemia que estamos passando? Não sei. Eu acredito muito mais numa live neste momento, porque eles até comentaram já sobre isso, de ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu acredito que uma live, mas não sei se seria a live live com os 5, cada um no seu lugar, por conta que acaba travando, né, aquela coisa. Não sei. Ou se seria uma live gravada que iria arrecadar os custos. Gente, não sei. Comentem aí abaixo o que vocês acham sobre isso. Com certeza já deve ter saído algo novo. É que eu acordei e já vim gravar para vocês porque eu precisava atualizá-lo sobre isso, né? Porque eu falo que nesse canal, assim, eu fico um pouco sumida, eu fico. Mas apareceu uma notícia bombástica, eu reapareço. Então comentem aí abaixo o que vocês estão sabendo, quais são as teorias de vocês que eu estarei respondendo todo mundo, beleza? E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. RBD Maníacos de Plantão, eu sei que vocês estão surtando, porque eu não queria estar, mas eu também estou. E é isso. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui abaixo se não é inscrito nesse canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!